Fala pessoal, como vocês estão? Eu estou ótimo, acordei e hoje vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho numa empresa de caçamba já faz uns dois anos. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês e mostrar também que mesmo você sendo portador da Torette, ela não te impede de conquistar seus sonhos, de você ter suas responsabilidades e continuar a vida. É isso aí, vem pro meu mundo. Partiu, dois monedas de caminhão. Estão querendo ou não? Ô João! Abre aí pra mim. Hoje estou indo com o meu amigo João, o João está no toque do caminhão aí, e hoje eu fui convidado pelo João pra conhecer o lugar onde a gente joga o entulho, então bora lá, vamos ver como vai ser. Abre aí pra frente, pra garra? Vai, pra apertar. Segura. Eu tenho que levar o caminhão pra frente. É? Depois do ano eu tenho que levar o caminhão pra frente. Eu tenho que levar o caminhão pra frente. Ai, eu tenho que levar. Olha, eu tenho que levar. E aí ela, lá pra lá. Eu acho que pegou uma tábua. Tábua? Aí pessoal, já até aprendi a mexer no caminhão aí pra descer e subir a caçamba. Au! A gente foi descarregar o entulho e agora a gente vai fazer uma troca. Vamos lá então. Agora é a hora de trocar a caçamba. Né, Jó? É isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um conteúdo diferente pra vocês, pra mostrar também que os portadores podem trabalhar, podem ter suas responsabilidades e podem sonhar também em ter um futuro bom. Então, você que já é inscrito, obrigado. Você que não é, obrigado também. Então se você tem alguma dúvida ou quer saber alguma coisa sobre mim ou sobre a Tourette, deixe embaixo nos comentários que eu vou responder vocês. Ou me chama no chat, no Facebook, que a gente conversa. E tô junto com vocês nessa. Abraço! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri